Você que assiste o nosso programa Paraná Motor toda semana aqui na TV Paraná Turismo tem notado que eu costumo colocar sempre um pouco da história desse mundo maravilhoso do automóvel que nós temos. O Paraná é muito representativo nisso. O Paraná, nos tempos atuais, ele é o segundo maior polo automotivo do Brasil com três fábricas de automóveis, duas fábricas de caminhões, muitas fábricas de máquinas agrícolas. Mas tem uma história muito importante nesse mundo do automóvel. Eu tenho colocado acervos históricos. Recentemente você viu aqui o da Polícia Rodoviária Federal, museu de automóvel, encontros de carros antigos. E hoje eu estou numa reportagem muito prazerosa que eu vou mostrar para você. Estou aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, central aqui de Curitiba, mostrando o acervo histórico que tem o Corpo de Bombeiros. Tem várias viaturas e tem uma história muito bonita desse Corpo de Bombeiros do estado do Paraná. Eu estou aqui numa viatura, olha aí, da década de 20, inglesa, fabricada pela Ford, que foi um dos primeiros carros bombeiros aqui no estado do Paraná. Não é o mais antigo. E antigamente, para começar o programa, eu quero mostrar para você que antigamente, quando os carros passavam pela rua, para que as pessoas dessem passagem a essas viaturas, tinha esse sino aqui, olha aí. E tinha um bombeiro batendo isso aqui, olha. Todo mundo saía da frente. Então, esse é o nosso programa Paraná Motor de hoje. O Tenente Coronel Félix é o responsável por esse acervo histórico do Corpo de Bombeiros no quartel central aqui da cidade de Curitiba. Tenente Coronel, vamos falar um pouquinho sobre as viaturas que tem aqui, sobre esse acervo todo, essa história que tem o Corpo de Bombeiros, que é muito rica aqui no estado do Paraná. Mas, vamos começar por essa viatura que está aqui atrás do senhor, que parece que é a mais antiga de todas. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Isso. Então, primeiramente, agradecer a atenção para os nossos avôs aqui, dos nossos carros de combate, né? E, realmente, a primeira que nós temos aqui é esse carro de combate incêndio de 1912. Então, ele é uma viatura inglesa, com bomba a vapor também inglesa, Londres, né? Com pneus de madeira, borracha maciça, né? E que era o carro de combate em 1912, já na época, de alta tecnologia. Então, Curitiba já tinha a boa sorte de ter um carro de combate à altura das grandes cidades. Você disse que só existe dois exemplares desses no mundo? Só. Pelo que nos consta, eu não vi em local o outro, né? Mas, se não me engano, está lá no Canadá. Eu quero certificar disso, porque a gente não tem certeza que ele pare por lá. E esse aqui é o outro, no mundo. E ele está conservado, ele está, se usar ele até funciona. Ele parou aqui rodando. Nós fizemos não só a restauração dele em funilaria, lataria, pintura, mas também do motor, do motor original. Nós colocamos ele para desfile uma única vez. Essas viaturas desfilaram uma única vez, na Cândido de Abril, 7 de setembro. E, por questões de preservação da servo, estacionou aqui e agora não sai mais, né? Vocês vão poder observar que o próprio rodado dele tem trincas, então ele realmente não aguenta mais. Mas parou aqui funcionando. Quero mostrar um detalhe interessante aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, no acervo histórico. O pneu dessa viatura de 1912. É um pneu original. As rodas são de madeira. Isso aqui é uma borracha maciça. Esse pneu é original, vamos ver que ele está meio queimado aqui, de incêndios, né? Que ele já apagou. Hoje ele já não anda mais. Hoje está desgastado, ele já está bem antigo. Queimado aqui de incêndios, onde ele participou do combate. Mas é um pneu da Goodyear. Isso aqui é uma história que a própria Goodyear nem tem conhecimento de que existe ainda. Esse pneu, original de 1912. A gente vê também que ele tem ali um sino ali. Antigamente, o bombeiro e carros assim de socorro saiam pela rua badalando o sino, né? Exatamente. Na verdade, é como eu disse, a gente tinha esse carro de alta tecnologia. No entanto, tínhamos também a charrete de incêndio. Conduzido a cavalo, onde ela levava uma bomba a vapor, as mangueiras eram conectadas e aí se combatia o incêndio. E aquele sino, o bombeiro ia todo o tempo badalando para que as pessoas desobristruíssem o caminho do carro de combate. Coronel, além desse carro que nós mostramos agora, que é o mais antigo aqui do Corpo de Bombeiros do estado do Paraná, tem outras viaturas aqui. Tem muitas. Eu sei que o acervo é bem maior e o acervo também está espalhado por outros quartéis, outros do Corpo de Bombeiros em Curitiba e no estado do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre essas outras viaturas. Nós temos aqui uma viatura bem antiga também, né? Qual é essa viatura? Que história é essa? Temos aqui também está um Ford de 1929, também de fabricação inglesa. A bomba, a vapor dele, também de fabricação inglesa, a Magurator. E veio um carro de porte menor, que veio para acompanhar justamente o mais antigo, que já vinha desde 1912, mas de um porte maior. Então a facilidade dele de mobilidade na cidade de Curitiba era maior. E a bomba dele também um tanto mais forte, um tanto mais prática para a operação no combate a incêndio. Coronel, além desses dois carros que nós mostramos, nós temos aqui um jipe, um antigo jipe. Isso aqui é o sonho de qualquer jipeiro que gosta de fazer off-road. Se colocar ele à venda, vai aparecer milhares de pessoas querendo comprar, não importa a idade dele. E também tem um outro caminhãozinho lá, antigo, que estava operando até não faz muito tempo. Conta um pouquinho da história dessas outras duas viaturas para a gente. Então o jipe vem da década de 60, é como você mesmo falou, é uma viatura muito cobiçada pelos jipeiros. Tanto é que nós fazemos parte de grandes eventos deles. Nós colocamos ele à demonstração. Era um carro de transporte do nosso comando. Então o comandante da corporação, o oficial que precisava da mobilidade para fazer rondas, inspeções na cidade, utilizava o jipe. E veio essa característica do jipe por causa da guerra. Era um carro forte, um carro traçado e um carro que dava o transporte principalmente a esse comandante, que precisava ter uma facilidade de deslocamento. Por isso a gente tem o jipe no bombeiro desde aquela época também. E aquele outro caminhão que lá parece que até não faz muito tempo, ele ainda trabalhava, operava numa cidade inteira do Paraná. A história daquele caminhãozinho lá. Já a gente vê que já é um caminhão tanque, já mais parecido com os caminhões de bombeiros mais atuais. Aquele caminhão, ele é um caminhão que foi destinado principalmente por transportar água. Então ele possibilitava, além de ter a capacidade de bomba de incêndio, o transporte de água. Veio para o estado do Paraná, trabalhou em Curitiba e foi para o interior. Principalmente na cidade de Irati e região. Vamos falar ali campos gerais, né? Mas ele é um caminhão que terminou rodando e trabalhando na cidade de Irati. Fizemos a restauração, a preservação e também estacionou aqui rodando, funcionando. O Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná foi criado em 1912. E aqui está a primeira ata da criação do Corpo de Bombeiros. 8 de outubro de 1912, quartel do comando do Corpo de Bombeiros. A partir desta ata, tudo ficou registrado de lá. Até agora, todos os acontecimentos, o dia a dia do Corpo de Bombeiros. Então, desde essa ata, existe o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Além das viaturas que tem aqui no acervo histórico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, existem outras peças que fazem parte também dessa história muito bonita e muito rica. Os combatentes do incêndio e de outras tragédias que salvam vidas, que vão para as praias do Paraná, com os guardas-vidas. O Corpo de Bombeiros está presente em nossa vida, de uma maneira geral, do SEAT, que transporta pessoas, acidentados, sempre procurando salvar a vida do cidadão paranaense, no caso do nosso Corpo de Bombeiros. E o coronel vai explicar um pouquinho. Nós estamos numa sala aqui que tem outras coisas, não só as viaturas que estão lá fora, mas tem outras peças aqui. Explica pra gente, coronel, o que tem aqui que conta a história do Corpo de Bombeiros. Como é que é essa sala, esse acervo aqui? Isso. Como vocês puderam ver, nós temos as viaturas, que vocês fizeram a matéria ali. E aí também nós temos, então, toda a nossa história escrita dia a dia, desde 1912, e vou mais longe, desde 1897, com a presença da sociedade alemã, até outro brasileira, que com um grupo de voluntários começou a atender os incêndios. Então nós temos aqui no nosso acervo peças do Museu Paranaense, que compõem esse acervo, as que nós já tínhamos, e outras também que as pessoas trouxeram pra nós. E nossos bombeiros antigos também vêm trazendo. Isso compõe o acervo do Centro Histórico. Porque aqui tem, você está vendo aí, tem uniformes antigos, você tem ferramentas pra combate a incêndio, combate a acidentes, tudo que faz parte dessa atividade do Corpo de Bombeiros, tem peças antigas aqui, muito preservadas, que contam a história. O bombeiro, ele desperta uma paixão nas pessoas, principalmente em crianças. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. É assim que muitas crianças, muitos meninos falam. Como é que as pessoas podem visitar isso aqui, as pessoas que gostam disso, pra conhecer essa história? Ok, é bom saber que a gente faz parte da profissão admirada, né? E como você mesmo disse, Antônio, tem muitas crianças que vieram conhecer o bombeiro, visitaram um dia o quartel, e hoje estão aqui trabalhando. Isso é um fato. Dentro do nosso efetivo vai encontrar essas pessoas que hoje trabalham, realizaram o sonho de criança. E os materiais que aqui estão, que você disse, são materiais que passaram pelo nosso uso no decorrer das décadas, já centenária, né? E que hoje estão expostos aqui, contando a história, e não pertence a nós, pertence ao povo. O povo e quem nos deu esse material pra trabalhar, a gente guardou tão bem que hoje conseguimos expor. Então, pra que possa visitar aqui, a gente pede que seja por agenda, agendamento, nas terças e quintas-feiras, das nove às dezesseis e trinta. Dentro desse horário, ligando no telefone aqui da assessoria de relações públicas, faz o agendamento, daí podem vir escolas, pode vir individual, pode vir grupos, e tem um limite pra receber cada passagem, mas isso tudo é através do agendamento. Vai ter sempre uma pessoa aqui, geralmente é um voluntário, que vai explicar e vai dar informação pra essas pessoas, e o telefone tá aqui embaixo, você tá lendo aqui o telefone, basta ligar e agendar uma visita que vale a pena. Escolas também podem trazer alunos, isso que é muito importante. Escolas, principalmente as escolas, nos procuram. As escolas, as universidades, nos procuram bastante, porque os nossos dados históricos compõem também a história da cidade. Pelas nossas histórias, você pode ver as condições climáticas da época, como era a cidade, tudo isso é fonte de pesquisa. Então, tá aberto pra todos os tipos aí de grupos, de pessoas individuais ou não, empresas, né? E nós recebemos a todos. Essas fotos que estão nessa parede retratam muito a história do Corpo de Bombeiros do Paraná. Lá fora tem algumas viaturas, mas nem todas estão aqui. Mas nas fotos elas estão. São desfiles dos Corpos de Bombeiros, são histórias antigas de Curitiba, combates a incêndio, um retrato aqui, um acervo bem interessante de fotografias. São fotografias bem antigas, já são desgastadas, mas tudo isso também está aqui nesse acervo do Corpo de Bombeiros. Nós temos aqui também, por exemplo, lanças, machadinhas, que eram utilizadas no combate a incêndio, pra abertura de derrubar paredes, abertura de portas. Tudo isso é muito rico aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, que é o quartel central na cidade de Curitiba. Estou aqui com o Major Jaime, que já é da reserva do Corpo de Bombeiros faz 11 anos, mas ele voltou agora para o seu quartel, para a sua atividade, como voluntário. E ele cuida, trabalha aqui no acervo histórico do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Paraná. Major, conta um pouquinho pra gente da história, o que é esse acervo histórico dos bombeiros aqui no quartel central de Curitiba? Bom, o acervo histórico do Corpo de Bombeiros do Paraná, ele tem alguns objetivos. Primeiro, é resgatar e conservar a história do nosso Corpo de Bombeiros, que é a nossa história, a nossa própria identidade. Então, é importante que os mais novos hoje conheçam a história, façam uma comparação do que era o Corpo de Bombeiros ontem e o que é hoje. Além daqueles carros antigos, as viaturas antigas, os acervos que eu já mostrei no nosso programa Paraná Motor de hoje, o Corpo de Bombeiros a gente conhece por aquelas grandes viaturas, os caminhões que rodam pelas cidades aí, combatendo incêndios. E aqui nós estamos com alguns exemplares aqui atrás da gente, que são caminhões antigos, inclusive já tem até caminhões com mais de 30 anos, que são a placa preta, esse Magiros aqui, tem a escada Magiros famosa, a escada Magiros também antiga. Então, temos alguns exemplares aqui. Tem dois Magiros, uma escada Magiros, a outra um combate incêndio, tem um antigo Mercedes 1318 também, muito utilizado pelos Corpos de Bombeiros, esse aí no Brasil inteiro, e também um Toyota Bandeirantes, quem que não conhece o Toyota Bandeirantes. Esse acervo está aqui, os carros estão conservados aqui e o Major vai contar um pouquinho para a gente a historinha, quer dizer, um pouquinho do ano de cada carro, aonde que eles serviram. Vamos começar por aquele Mercedes lá, o 1318. O 1318, ele serviu aqui nos anos 80, principalmente, era um carro robusto, ele serviu no Corpo de Bombeiros do Paraná, em quase todos os Corpos de Bombeiros, em todas as cidades onde tinha Corpos de Bombeiros, ele serviu por ser um caminhão com bastante eficiência. Depois daqui, Toyota Bandeirantes, famoso Toyota Bandeirantes. O Toyota, ele serve mais para as áreas de busca, por também ter as características dele em andar fora de estrada, e as buscas normalmente aconteciam em rios, onde as estradas, elas eram normalmente de terra, e era um veículo que realmente, para esse tipo de serviço, era o mais eficaz, era o mais imponente na época. Depois daqui, um carro que tem um design, apesar de ter mais de 30 anos, tem um design bonito, é o Magiro, esse caminhão era fabricado pela Magiros, lá em Hum, na Alemanha, e também serviu muito ao Corpo de Bombeiros. Um pouquinho da história desse Magiros aqui. Esse é um carro dos mais emblemáticos que nós temos no Corpo de Bombeiros do Paraná. Ele era o ABS-1, um carro de autobusca e salvamento, ele tinha na época todos os atributos mais modernos que nós tínhamos no mundo. Então, tanto é que o senhor mesmo já disse, ele é um Magiros Deutsch, feito na Alemanha, é um carro importado, e que serviu aqui até os anos 90. É um modelo 1975, mas que até hoje, ele ainda é um carro que poderia se dizer moderno, para a ocasião aqui, ele era moderno. Temos outro Magiro Deutsch aqui, que é esse, é a famosa escada Magiros. Quem que não viu até hoje uma escada Magiros? E os bombeiros que tinham, às vezes, no interior, em cidades menores, queriam sempre uma escada Magiros. Essa também é antiga, hoje tem as modernas, mas vamos falar um pouquinho dessa daqui, Major. Essa é outra Magiros Deutsch, na verdade, é uma escada mecânica marca Magiros. Ela é um modelo 1972, nós temos dois exemplares ainda aqui no Paraná, um está aqui em Curitiba, que é essa que nós estamos vendo, e a outra está em Londrina. Eu, particularmente, não trabalhei em incêndio com ela, mas fiz bastante treinamento, tanto nesta aqui de Curitiba, quanto a de Londrina. Mas é uma escada que, arvorada totalmente, ela chega a 44 metros. Na época também que ela veio para cá, os arranha-céus nas cidades que eu disse, Curitiba e Londrina, então elas serviam perfeitamente. Hoje, as escadas de combate a incêndio são bem maiores, são bem mais modernas, não é? Elas são maiores, mas modernas, com uma tecnologia muito mais avançada, elas alcançam, lógico, alturas maiores também. E a Magirus, que continua fabricando essas escadas até hoje, é um nome e referência em termos dessas escadas de combate a incêndio. Então, você não sabia, a escada Magirus, achava que a escada fosse o modelo Magirus. Não, Magirus é a marca da escada, é a marca do caminhão. Exatamente. É uma escada mecânica, com a marca Magirus. Eu estou aqui ao lado da viatura mais antiga do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, que você já viu no nosso Paranamotor de hoje. 1912, fabricação inglesa. E aqui, eu encerro o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado de mais essa informação histórica desse mundo maravilhoso do automóvel que nós temos aqui no nosso Estado do Paraná. E se você quer assistir toda a programação da nossa TV Paranaturismo, vai lá no nosso canal do YouTube. E lá também tem uma playlist com todos os programas Paranamotor, que nós já fizemos até hoje, inclusive este programa histórico aqui no acervo do Corpo de Bombeiros. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto